Rapaziada, é o seguinte, estou aqui na lenda, para quem não conhece o meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e lá do outro lado está entrando o Pinguim, o Anderson Liminal e o Eduardo, beleza? o link do canal deles estará aqui na descrição, rapaziada, dá uma força principalmente para o Eduardo Eduardo é o mais jovem, é o mais novo, que grava com a gente aqui, ele é de menor, beleza? então ele está sob a nossa proteção, ele liberou para nós vir aqui, então dá uma força no canalzinho dele também, rapaziada e eu resolvi entrar sozinho aqui, e eles vão entrar todo mundo por lá, porque eu quero entrar sozinho para mostrar para todo mundo, para a família Hunters, que eu sou capaz de ser um caçador de lenda elite, beleza? então é isso aí, rapaziada, fiquem com a gente aí até o final do vídeo, demorou? e eu estou carregado aqui, rapaziada, na real, dá medo para caramba de vir sozinho, tá ligado? só que eu venho para provar para vocês que eu sou capaz, beleza? o pinguim está com a ideia louca de tentar cortar a cabeça da criatura, rapaziada eu não sei se vai dar certo não, porque nós já fizemos isso, já fiz isso várias vezes só que dessa vez ele quer fazer umas coisas diferentes não sei se vai dar certo não, mas vamos tentar, né? a água está com um barulho esquisito a água está com um barulho esquisito ué, cadê esse povo? ué, eles vêm entrar lá e sair que aconteceu alguma coisa? que demora, velho? será que a criatura pegou eles? meu Deus do céu, certeza que foi pego, mano, pela criatura no meio do caminho, só pode, eu tenho certeza, eles nem entraram aqui para dentro ali está tudo quieto, ó será que eles estão lá para cá? falei para eles virem três aqui ainda para ficar tranquilo eu vou ter que salvar os três nossa, eu estou com uma dor no braço, galera meu Deus do céu rapaziada rapaziada oi Eduardo está tudo bem aí? o que está acontecendo? tá, eu vou esperar vocês aqui rapaziada eu não sei que eu não entendi o que aconteceu lá direito não não sei que o péssico galera eu vou dar uma olhada lá na casa eu vou correndo lá na casa vou dar uma olhada eu não sei o que está acontecendo não eu vou dar uma olhada aqui antes deles virem para confirmar que está tudo certo deixa eu ver alguma coisa aqui eu vou atirar vou entrar até pelo buraco dessa vez eu não vou entrar por trás não estou sozinho se eu conseguir entrar aqui galera eu sou grande para caramba está ligado? nada rapaziada das últimas vezes vocês viram que eu tinha deixado a câmera aqui e ela falou muito rapaziada que ela quer pegar o Renato Garcia porque foi ele que começou tudo isso aquele que veio aqui primeira vez rapaziada a gente está tentando dar um fim nela antes disso acontecer entendeu? porque querendo ou não tipo o Renato a gente é fãzaço dele amigo dele entendeu? então a gente não vai deixar isso acontecer escutou Renato? se você estiver assistindo esse vídeo nós estamos aqui para te ajudar tá ligado? nós não estamos aqui para te estrovar não cadê esse povo que não vem logo velho? não tem nada aqui não ai esses caras não vêm logo mano será que eu vou ter que ir buscar todo mundo? deixa eu lá ver poxa além de eu entrar sozinha ainda tem que vir socorrer todo mundo nossa cada dia está ficando mais difícil para entrar por aqui o que está acontecendo? estou pensando que aconteceu alguma coisa com vocês aqui já olhei a casa tudo rapaziada eu vou ver o que está acontecendo aqui já eu volto com vocês demorou? eu pensei que a criatura tinha pegado eles entendeu? pode vir pode vir, está tranquilo já vi tudo aqui não não vi nada lá entrei lá dentro da casa não achei nada o que foi? o que foi? o bagulho ali mano tem está acontecendo alguma coisa Eduardo? não olha lá olha lá lá passou no mato lá no fundo lá viu? vi passou no mato lá no fundo tá tem acho que eu tenho acho que umas 7 munição ainda eu tenho que pedir mais para o Bolsonaro tinha pegado? tinha pegado é mau contato olha lá mau contato vamos fazer assim vamos cercar a casa para ver se está tudo limpo vai dois lados para cá está limpo você está precisando ir para um spa você está com um monte de espinha na cara meu Deus tudo está tudo já olhei tudo dentro da casa você está demorando eu fui socorrer vocês ver o que está acontecendo tá ligado? e eu não estou não vi nada mano eu só não fui lá no fundo eu vou em cima você vai fazer o que? você quer fazer aquela loucura? vou fazer loucura mesmo você vai olha pringuim eu não sei nem o que eu falo para você vai olha lá cortou mesmo cortou aí pinguim está aí você cortou a mão dentro de tudo suja tudo suja está grudendo bagulho roxo que que é isso cadê o corpo dela? o corpo está aqui está aqui no chão para você ver nossa mãe ela fede nossa mãe ela fede nossa mãe meu Deus do céu está grudendo aqui credo pinguim você é louco pinguim você está maluco pinguim você matou a criatura olha aqui olha aqui o que que aconteceu pinguim? ui galera pinguim conseguiu cortou olha o corpo dela aqui eu não vou ir não estou meio com medo nossa você é louco você é doido barulho para cá barulho aqui está tendo barulho ué então é outra criatura só pode pinguim o que você vai fazer com essa cabeça aí? vou jogar no fogo que fogo? meu Deus o que que é isso? o que que é isso? vai estar mexendo aqui vai meu Deus do céu meu Deus do céu o que que foi isso? pulou caramba dentro do fogo vai estar mexendo aí o que que foi? tem nada aqui não cabeção ai meu Deus do céu foi isso mano está pulando a cabeça dela pulando a cabeça dela ai meu Deus do céu mano tem outro patroa aí tem outro patroa aí tá dando fogo a cabeça dela está tendo barulho mano está tendo barulho cuidado velho cuidado velho cuidado velho foi foi vai acima dela vai acima dela vai acima dela vai 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 tem mais fogo aqui o corpo dela olha lá mano o que aconteceu? o corpo dela foi aí o corpo dela o que aconteceu? isso aí faz isso não pinguim pegou o corpo dela inteiro pegou e mandou meio das folhas cadê? cadê? ah aqui meu Deus do céu meu Deus eu vi aqui machucou o bagulho foi por dela mano caramba mano o que foi? olha isso aí galera virou cinzas o corpo da criatura virou cinza mano olha isso sumiu tudo olha o que é isso aí na parede? deixa eu ver o que é isso aí na parede? aí rapazinha olha pegando fogo no meu olha pra vocês verem aí olha essa pega ó barulho o corpo dela sumiu rodou rodou ó na real mano eu vou embora daqui confera 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 lá 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 o que? ali deixa eu ver tem munição eu tô tô tem na cara corre 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 eu matou a bicha velho eu vou atrás dela corre corre meu Deus do céu aí galera meu Deus eles ficaram sozinhos lá eu vou dar a volta aqui ai caramba ai cacete cadê a criatura? eu quase consegui atirar na cara dela eu vou por aqui ela tá em trás? vamos ela tá em cima cadê? ó tá tendo barulho tô escutando tô escutando tô escutando tô escutando nossa acabou nossa caramba e agora Anderson? caramba velho e agora velho e agora? eu não tô ouvindo mais nada mano o que que tá acontecendo? eu tava aqui que criatura? mano ela saiu por lá ó ela saiu por lá cadê? não é o que? ela falou que ela tava pra cá nós viemos pra cá não vimos nada nós viemos por aqui nem viu ela passou no junto dela aqui parece criatura? criatura? ela tava na cara vai passar por vocês será que ela ficou invisível? eu não vi ela eu queria a outra velho tem duas que aturam a outra ela desapareceu cuidado vamos devagar aí alguma coisa passou no mato ali ó passou tá indo lá pro mato foi pra lá foi pra lá tá no mato aí 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 pega pinguim cuidado pinguim nossa senhora cuidado pinguim aí a criatura aí no meio sai daí cuidado aí aí ela levantou tá de pé ela tá atrás ela tá aí ó ó Ai, 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 cacete Cadê ela? Galera, até o próximo vídeo, hein Tamo junto